Chegou um cartão novo, você precisa desbloqueá-lo? Então a gente vai te ensinar a fazer isso de uma forma bem simples, fique ligado! Somente quando você desbloqueia o seu cartão é que é possível fazer compras e transações. Você pode fazer isso de uma maneira fácil pelo aplicativo do banco. E não precisa ser digital. Se você tem um banco físico, você pode também baixar o aplicativo aí no seu celular e ver se existe essa opção. Se não, veja o que você pode fazer. Você pode ligar para a central de atendimento do seu cartão. O número fica ali no verso dele. E seguir para a opção desbloqueio. Já no caixa eletrônico, basta inserir o seu cartão e ir na opção desbloqueio e seguir os passos. Agora, se você está de boa, você também pode procurar a sua agência bancária e procurar o atendimento para desbloquear o seu cartão. E se ficou alguma dúvida, basta ler as instruções que devem vir junto ao seu cartão. Assim que você desbloqueá-lo, você vai precisar colocar uma senha, que pode ser uma sua ou aquela que o banco enviou, geralmente para uma carta separada. Depois você pode renovar essa senha, mudar essa senha, pelos mesmos canais que eu já mencionei aqui no vídeo. E aí vão algumas dicas especiais antes da gente encerrar o vídeo. Se você perder o cartão, ligue imediatamente para a central de atendimento e informe o ocorrido. Tente não repassar a sua senha terceiros e nem escrevê-la junto ao seu cartão. E na descrição do vídeo você encontra um texto sobre como desbloquear vários cartões de diversos bancos. Se você ficou com alguma dúvida, é só dar uma olhadinha nele. Ou manda aqui para a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Também fique por dentro das nossas redes sociais. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho